Gente, ó, temos aqui duas bexigas pra gravar a gravação, ó. O Guilherme tá com um lote-pato enorme. Onde é que eu tô? Temos perucas. Nossa, style, hein? Hey, guys! Gente, estamos aqui na vergonha alheia aqui na rua pra fazer vídeo pra vocês de tipos de motoristas e tipos de passageiros. Então, ó, a gente tá no meio do nada e tem carros passando aqui. Cadê? Passar vergonha, olha o tanto de coisa que a gente tá fazendo. Tem uma boia enorme, tem outra que tá enchendo ali. Então, eu espero que vocês gostem, porque, jura, se é vergonha aqui, só a gente passa. Mas, bora pro vídeo, então. Meu Deus do céu! Cancela a viagem, não dá. Putz, não vai entrar no meu carro. Ai, Cristo amado, não vai entrar no meu carro. Gente, ó, a gente vai cair, não bate a porta, não bate a porta. Vai, vai, vamos, vamos. Não tem jogador em casa, né? Mano, não vai entrar no meu... Vai, entra! Encolha esse peito aí, vai. Vamos, vamos embora, vamos embora. A gente tá atrasado. Meu Deus, esqueci meu frango! Meu Deus! Ai, meu Deus, e agora? Segue, segue, segue o caminho. Vamos embora. Ai, eu vou ser mutada. A gente vai pra glória, a gente se paga. Quem tá atrasado? Você não tem ideia. Mas é que tá muito cheio. Não tem problema. O filho aqui tá chorando, ele quer chocolate. Tem chocolate? Não tem chocolate. Tem balinha, balinha. Não tem balinha. Não tem balinha. Não tem balinha. Se tivesse torta um monte, gente, bora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Nossa, liga o ar. Não tem ar condicionado. Você acha que você tá onde? Mas esse carro não tem ar condicionado? Não, não tem. Ai, aqui tá mostrando pra mim que falta cinco minutos pra chegar. Amiga, toma cuidado. Venha, venha. Passa tudo, passa tudo. Ai, meu celular. Vem cá, quenta. Cala a porta. Cala a porta. Cala a porta. Ele não vai levar até a gente. Cadê o seu? Chama o aplicativo pra nós ir embora. Mas ele vai dar. Socorro, gente. Socorro. Tá vindo. A gente precisa ir pra delegacia. Já tá chegando a um minuto. Gente, Giselle, por que elas são tão afobadas? Ai, meu Cristo amado. Meu Deus do céu. Se esconde. Corre, corre. Nossa, meu Deus. Nossa. Nossa, altada. Levaram meu celular. Não levei o meu, graças a Deus. Ai, moça, eu tô pagando ainda meu celular. Tá. Leva a gente pra uma delegacia, por favor. Por favor. Foi uma tragédia. Ele bateu na minha cara. Ele puxou meu cabelo, moça. Então foi uma tragédia. Gente, o céu, ele só leva a roupa. Mas ele deixou meu óculos, graças a Deus, moça. Nossa, ele conseguiu roubar a lente do meu óculos. Eu só levo a roupa, não é possível. Ai, é muito triste. Partiu a delegacia. Isso, vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Ai, o dedo do meu pé tá doendo. Nossa, tá já há três minutos. Já deve estar chegando. Então, Rigi, aqui tá. Nossa, dez minutos. Muito tempo, né? Não, acho. Também. Esquisito, eu tô achando muito estranho isso. Deixa eu ver. Ah, isso mesmo. Chegou. Acho que é? Eu acho que é. Não muda, acho que a placa não é, não. Ah, sua filha da tua banheira, esse é meu, é meu, esse carro. E agora? Amiga, vem pra trás, vou ficar aqui sozinha. Imagina. Nossa, eu vou aparecer mesmo. Ai, moço, tô muito cansada. Moço, não tem nem uma balinha aí, não? Vamos lá. Não, não tem, não acabou. Ai, mas esse carro aqui, tá precisando trocar, não, moço? Tá faltando dinheiro. Por enquanto. Ai, olha, amiga, eu tô achando estranho de uma caminca. Tá roda diferente. Tá diferente, mas não conferiu a toca. Moço, qual que é o seu nome? Carlos. Meu Deus, a gente tá sendo sequestrada. Para esse carro, pelo amor de Deus. Moço, como é que a gente faz? A gente pegou um carro errado. Calma, senhora, calma. A gente pegou um carro errado, não é assim. Estamos chegando, não. Eu não prestei atenção. Leva a gente de volta. O que? Eu pegou um carro errado. Olha, ele vai desplotado. Moço, caiu a roda. Para esse carro, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, socorro. Boa tarde, moça. Boa tarde. Vocês têm algum caminho de preferência? Eu posso seguir o aplicativo? Pode seguir o GPS. Se a gente ver qualquer coisa de errado, eu vou falando para a senhora, tá bom? Pode ir reto. Vocês podem colocar o círculo, por favor? Ah, moço, eu não gosto muito, sabe? Eu comi um frango ali, você é magrela, tem que passar. Porque se tiver uma batida, só vai... Nossa, ele chamou de gorda? Esse carro não está precisando ver, moça. É o buraco, gente. Olha, eu vou te dar uma estrelinha só, viu? Nossa, uma estrela só. É a porta. Nossa, até o meu guarda-chuva, viu? Olha, a sua avaliação deve ser péssima. A esquerda, a esquerda, a esquerda, acho que é a maquiagem. A esquerda, Raquel. Mas a esquerda está lá. Moça, você comprou sua habilitação? Essa é uma ação. Eu procuro. A direita, a esquerda. Sai do GPS, melhor seguir, não vai dar certo assim. Não, senão a gente vai chegar muito atrasado, tá? Então, moça, dá rei, dá volta. Os órgãos estão todos se mexendo. Ah, meu corpinho! A esquerda, a esquerda, a esquerda. A esquerda, você sabe o que é a esquerda? A esquerda, a direita. Eu estou aqui. Vocês são loucas? Ai, meu Deus. Nossa, eu perdi um rim. Ai, meu celular. Ela perdeu o celular. Eu vou pedir indenização do meu celular. O lado esquerdo agora. Mas é um rio, a esquerda. Não, eu não sei nadar. Você me mandou virar a esquerda, então vamos lá. Não, vai cair no rio, vai cair no rio. Ai, meu Deus. Não sei nadar, socorro. Deus, olha o rio ali, vira pra lá. Eu vou deixar o meu prazer aqui. Pelo amor de Deus, eu não sei nadar. Você chega. Eu vou falar uma coisa, até. Essa rua, não precisa nem pagar. Nem precisa pagar. Tchau, Tess. Tem que ser mãe, tem pai. Não tem, né? Ah, que ufa. Onde que nós estamos, pelo amor de Deus? A gente está na Amazônia, olha o tom de mato aqui. Tem um rio, cuidado. A gente pode morrer, pelo amor de Deus. Olha a cobra, meu Deus. É melhor a gente correr. É melhor a gente pegar o hotel, vai embora. Amiga do céu. Olha ali, olha o que aconteceu com o amor da chuva. Olha o meu sapato, perdi meu tênis. Eu vou processar esse motorista. Ah, eu chamo o resgate. Vou soltar, hein? Primeira engarrada, a primeira. Essa mulher não sabe dirigir, não. Está pedindo informação para o nosso... Nossa. Você sabe dirigir, amor? Sei, muito bem. Ela está a 10 por hora. Ela tem 10 anos de idade. Meu Deus. Como assim? A cara dela. Olha a 1 por hora. Olha, sem as mãos. Olha a moça, toma cuidado. Meu Deus, está vindo o carro atrás, está vindo o carro atrás. Mossa, cuidado, tem uma vaca ali. É um cachorro, amiga. Você não está enxergando, não é? É uma vaca. Está vindo o carro atrás, olha aí. Não, não está, não está. Não está em uma certa embreagem. Meu Deus, ela não sabe dirigir. É outra hora, olha. Um cabelo atrás. Eu estou morrendo. Olha o porco. Você vai trocar o porco. A gente está na fazenda? Socorro. Porque é uma zona rural, moça. Ai, tem pombo, tem pombo. Fala, fala. Meu Deus do céu. Depois eu matei o pombo. Morreu o carro, morreu. Ai, entra. Encolhe esses peitos aí. Esqueci meu frango. Meu frango. Perdeu, perdeu. Basta tudo, basta tudo. Meu celular. Fica quieta com a boca. Foi uma tragédia. Ele bateu na minha cara. Nossa, ele conseguiu roubar a lente do meu óculos. Vamos lá. Deixa eu ver. Isso mesmo. Vai ter um carro errado. Você é magre, ela tem que passar. Se tiver uma batida, você vai... Você me chamou de borda? Não, não, não. Sabe o que? Esqueiro. É aqui. Tire. Não, vai ficar no rio. Vai ficar no rio. Eu ia. A gente está na Amazônia. Olha o tom de mato aqui. É melhor a gente correr. É melhor. Vai embora. Corre. Chama o resgate. Amei. Tem uma vaca ali. Socorro. Tem pomo. Tem pomo. Fala. 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 Se vocês tenham gostado, a gente passou muita vergonha. Tinha muita gente passando aqui. Muita não, né? Porque a gente está num lugar meio afastado. Mas enfim, a gente passou vergonha com perucas e muitas coisas. Mas foi animado. Muito animado. Então se gostou do vídeo... Faz morrer. Dá like, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. E é isso. Se vocês tiverem uma parte 2, deixem nos comentários o que a gente traz, tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.